Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Se você está chegando agora, eu me chamo Ana, sou uma brasileira que vivo com a minha família aqui em Portugal há pouco mais de um ano. Eu compartilho aqui no meu canal os nossos momentos, experiências, passeios, dicas de tudo um pouco com você. E hoje eu vou mostrar para vocês um passeio que nós fizemos em São Pedro do Sul. Eu conheci ali comida diferente, comida portuguesa e recebi a indicação de um inscrito para provar um vinho novo. Vou mostrar para você também. E aproveito e já te convido a se inscrever e continuar com a gente. Vamos lá? Música Nós decidimos parar aqui para almoçar. O meu Thiago já vai fazer o pedido. Vamos ver. Olha que era mais... É, está muito calor aqui hoje, viu pessoal? Muito calor. Vamos lá dentro, que lá tem o ar. Música E olha aqui, papai, a vista das montanhas mágicas. Na verdade, é a rota das montanhas mágicas, né? Vamos aguardar aqui. E já gostei do ambiente. Fábio, esse daí, então, ele é um vinho, ele é um Muralhas de Monsão, né? Exato. Esse vinho foi aquele que foi indicado, não foi? Foi, foi. A gente recebeu a indicação, Muralhas de... Muralhas de Monsão. Legal, vamos provar ele, então. Vamos provar. Nossa, ele está fresquinho, isso aí eu vou precisar. Geladinho, né? Tá o quê? Geladinho. Trinta e tantos graus lá fora, né? Trinta e três, agora pouco. Onde você mora aqui faz tempo? Desde setembro. Setembro? Está mais ou menos igual a gente. A gente chegou em julho do ano passado. Em julho? É. Não tem um, né, que não goste de... Sempre aqui em São Paulo. Da escolha que fez. Sempre nas terras. Que legal. Aprova. Ó. Excelente. Vamos, papai. Bom, ó. Valeu a dica. Valeu a dica do de vinho. Você vai querer para o arbolinho? Eu vou. O que você quer, meu botão? Esse pão está com a cara boa. Esse pão está todo molhado. É o quê? Só mesmo pedacinho. Não há problema. Fabiola, sugestão para a gente almoçar? Sim. Preferem carne ou peixe? Prefiro peixe. Peixe. Oi? 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 Tô feio, né? Não querida, mas eu vou tirar os pedidos. Ah, não. Não é calma, papai? Eu quero carne. Eu adoro. Não dá pra mim? É o que eu adoro. Deixa o papai pedir, meu amor, tá? Eu aconselho misto alagarelo. É uma posta de bacalhau com os filetes de couro, pimentos, batata no baixo. Vamos decidir o que eu pedir. É muito seguro. O papai abriu um queijinho aqui, que eu não sei que queijo é esse, gente. Mas esse queijo aqui, ele tá delicioso. Você sabe que queijo é esse, papai? Ah, não. É só comida. Tá muito bom, não tá? Você quer uma torradinha ou você quer um pãozinho nesse pãozinho? Tá muito bom. Vamos provar o vinho agora, foi indicação do nosso inscrito, e a gente decidiu provar hoje, né? Tchintinho, mamãe, pra provar. Olha, pessoal, que delícia. Essa foi a indicação do Fábio pra gente, agora a gente vai degustar aqui. Como chama o prato mesmo, Fábio? Listo Alagareno. Listo Alagareno. Obrigada. Obrigada. Papai, já foi a indicação do vinho hoje, né? Olha, Rui, Rui, ó, tá aqui, ó. Muito obrigado, uma delícia o vinho. Realmente a gente acho que vai virar a chave. E a gente adora quando vocês deixam dicas pra gente, porque a gente tá aqui, a gente tá vivendo essas experiências, aprendendo, e quem gosta de viver experiência nova, gosta de dicas, gosta de muita indicação, né, papai? Olha, pessoal, indica pra gente, ó, eu amo restaurante, gosto de passear, a gente gosta, nossa família, então indica aí pra gente passeios, indica o que vocês quiserem que a gente faça e filme, obviamente, pra mostrar. Sim, a gente adora passear e comer, né? Quem que não gosta? Comer então, olha lá, vamos servir. Jubinha, pedacinho de peixinho. E agora chegou aqui as migas. Pessoal, papai, o que é que são as migas? Fala pra mamãe. São pães amassadinhos, assim, bem molhadinhos, amassados, com as mães, bem temperadinhos, e nesse caso aqui com feijão. Isso aqui parece o feijão tropeiro? Parece, né? Mas, é, o feijão tropeiro nosso não vai pão. Nossa, tá com um cheiro, se vocês pudessem sentir cheiro no vídeo. É um couro, que é uma delícia, que é uma azeitona, azeitona, cebola. Azeite. Gente, olha o prato. Bacalhau, cebola, o quê? Olha esse bacalhau, olha. Desmanchando. E as migas ali, né? Esse é o pratinho do Juju. Vai comer, Ju? Nossa, o Ju tá até lambendo o beicinho. Vai, Ju. Vai comer. Ai do céu. Olha aí, pessoal. Eu ia mostrar o prato, mas o Thiago ficou muito empolgado. Batata, migas, polvo, o bacalhau. Vai, Ju. E bastante cebola. Tá gostoso, princesa? Olha lá, mana, papano. Olha que gostoso. Muito bom, mãe. É. Papai nem vou falar com ele, né? Tá bom isso aí, papai? Olha. Indicamos o restaurante, então. Laurinha, bom? Então, os finetes estão no ponto, o bacalhau. Muito bom. Muito bom. Tá indicado o restaurante. Maravilhoso. Obrigado. Comeu bem aí, papai? O difícil do restaurante é o pós. É, né? Vai ser aquele sono. Chegou aqui a carta de sobrenesas. E eu achei interessante. Foi esse nome aqui, ó. Migas de pobre. Ju, o que você quer? Mamãe acha legal aqui um pudim e também um lúcio de chocolate. O que você prefere? Prefiro... Qual que são esses? Esses aí tem torta de amêndoa, nada do céu. Ju, 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 o que chegou aí? Mostra com a mamãe. O que é isso? Pudim. Pudim? Você vai provar o teu pudim agora? Aqui, ó, pitou. E essa moça aqui, tá comendo a melancia? Não, esse não. Esse não é chata. Tá delícia? Papai vai te ajudar a cortar? Deixa eu deitar tudo pra você daqui. Não. Deixa eu só fazer uma coisa pra você. Mãe, fala pra mim como tá isso. Você deixa a mãe dar uma colherada aí? Deixa? Mas gostou? Como que tava? Tá muito boa, Tânia. Conta, pessoal. E o vinho? E o vinho do Rui? Indicação do vinho. O vinho tava aí, ó. Acabou, ó. Ai, meu braço, tá doendo. Ai, Rui. Top. Tá doendo aqui da vacina. É. Mas é isso, pessoal. A gente, por acaso, o Thiago achou o restaurante, né? Qual é o publicativo que você ouviu lá? Triple Advisor, né? Sim. E a gente deu muita sorte. O restaurante é muito bom. Filhão, conta aqui pra mim. O que você achou do papá? Achou beleza. Tá, beleza? O que a gente comemorou hoje, antecipado? Meu irmão, quase os cinco anos. É mesmo, rapaz? Que delícia. E o que você comeu de sobremesa que você ouvisse ali comendo uma hora? Comeu tudo. Comeu tudo? Foi mesmo? E agora a gente vai fazer o quê? Vamos dar passeada. Eita, então vamos lá, né? Vamos passear. Pessoal, terminamos aqui. O restaurante é bem bonito. Olha só. Decoraçãozinha. E ali tá a equipe que nos atendeu. Muito bonito aqui. Tem a adega aqui dentro. Vamos ver se dá pra dar uma mostradinha aqui. São os vinhos da casa, né? E o almoço tava excelente, como nós falamos pra vocês. Agora, vamos ver como que vai ser aí o andar da tarruagem. Pessoal, então foi isso. Nós fizemos, sim, um passeio em São Pedro do Sul. E foi um passeio maravilhoso. Eu já preparei um vídeo do passeio pra vocês, tá? Vou subir no outro, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Sobre o almoço, tava maravilhoso. O vinho também, muito bom. E eu quero dizer pra vocês que muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Foi uma experiência maravilhosa. Quero te dizer também, se você não é inscrito, se inscreva e continue com a gente. E aguarde aí, conosco, o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!